da 20ª Legislatura. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que façam o registro biométrico no terminal. Agradeço a presença da deputada Beatriz Serqueira, do deputado Elismar Prado, conosco, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.587, de 2023, em 23 de maio de 2024. O ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos os números 5.382, de 2023, e 5.382, de 2023. O ofício do Consórcio Intermunicipal de Saúde, do Alto Checktionha, prestando informações relativas ao requerimento 6.424, de 2024. O ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas aos requerimentos 6.907, 6.908, de 2024. O ofício da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.164, de 2024. O ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 7.164, 7.623, 7.624, 7.625, 7.626, 7.627, 7.628, 7.629, de 2024. O ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos 7.464, 7.465 e 7.466, de 2024. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatoras as seguintes deputadas. Projeto de Lei nº 1.982, no segundo turno, e Projeto de Lei nº 2.523, de 2024, no primeiro turno, designado como relatora, a deputada Amanda Teixeira Dias. Projeto de Lei nº 818, no segundo turno, e Projeto de Lei nº 1.218, de 2023, no primeiro turno, e Projeto 2.584, de 2024, em turno único. Relatoria, deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de Lei nº 1.246, de 2019, no segundo turno, 2.526, de 2021, no primeiro turno, e nº 1.296, de 2023, no primeiro turno, deputada Andréia de Jesus. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação no plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Elismar para retirada de pauta do PL 1.337, de 2023. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Aproveito para agradecer e registrar a presença do deputado Sargento Rodrigues conosco aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sobre a mesa, projeto de lei 818, de 2023, em segundo turno, de autoria da deputada Leninha e relatoria da deputada Ana Paula Siqueira. Como relatora da matéria, passo a emitir o meu parecer. A proposição em tela, em sua forma original, pretende alterar a lei 23.904, de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado, com vistas a instituir a política de dignidade e saúde menstrual, garantindo-se o direito à higiene relacionada à menstruação e estimulando-se o desenvolvimento de ações que visam a saúde integral das mulheres que menstruam. Em seguida, quando dá análise da proposição em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que não há obstáculo para a instituição da política estadual mediante proposição de iniciativa parlamentar, contanto que a política se restringe à definição de diretrizes e parâmetros objetivos. Diante disso, a fim de preservar a proposta da autora, apresentou-se o substitutivo número 1 para adequar o projeto às balizas constitucionais definidas em matéria de iniciativa legislativa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 818-2023, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1. Ficando, então, projeto de lei 818-2023, redação do vencido. Altera a Lei nº 23.904, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Os artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 23.904, de 3 de setembro de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A política da dignidade e saúde mensual no Estado obedecerá o disposto nessa lei. Parágrafo 1º. A política de que se trata essa lei visa garantir o acesso a absorventes ou itens de higiene similares no Estado, bem como a desenvolver outras ações de cuidado e atenção relativas ao ciclo menstrual. Parágrafo 2º. O acesso a absorventes higiênicos e itens de higiene similares de que se trata essa lei será promovido prioritariamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. 1. Nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de acolhimento e nas unidades prisionais do Estado. 2. Partorientes que estejam em atendimento em maternidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde. 3. Que estejam em atendimento nas unidades do SUS no Estado. Artigo 2º. A política de que se trata essa lei tem como objetivos 1. A promoção da universalização do acesso a absorventes higiênicos e itens de higiene similares no Estado. 2. A defesa da saúde integral. 3. A conscientização sobre os cuidados básicos relativos à menstruação. 4. A prevenção de doenças. 5. A redução da evasão escolar. 6. O enfrentamento da pobreza menstrual. Artigo 3º. Para a concepção dos objetivos a que se refere o artigo 2º, serão adotadas, entre outras, as seguintes ações. 1. Estabelecimento de parcerias com iniciativas privadas ou com organizações não governamentais com o objetivo de promover a disponibilização e a distribuição gratuita de absorventes higiênicos e itens de higiene similares na forma do regulamento. 2. Realização de pesquisas para subsidiar e aperfeiçoar ações governamentais. 3. Incentiva a fabricação de absorventes higiênicos e itens de higiene similares por microempreendedores individuais, pequenas e microempresas e cooperativas, bem como nas unidades prisionais. 4. Fomento a criação de cooperativas e associações para a produção de absorventes higiênicos e itens similares. 5. Desenvolvimento de medidas educativas e preventivas referentes ao ciclo menstrual e à saúde reprodutiva. 6. Realização de campanhas para a divulgação de informações sobre a garantia de acesso de absorventes e itens de higiene similares. Artigo 2º. Fica acrescentado à Lei 23.904 de 2021 o seguinte artigo 3A. Artigo 3A. O Estado poderá, no âmbito de suas competências, incluir absorventes higiênicos e itens de higiene similares nas cestas básicas, bem como isentar ou reduzir cargas tributárias impostas a esses produtos. Artigo 3º. A emenda da Lei 23.904 de 2021 passa a ser dispõe sobre a política de dignidade e saúde menstrual no Estado. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, parecer. os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Suspenda a reunião por alguns minutos. institui o plano de incentivo ao empreendedorismo feminino no Estado e das outras providências. de autoria da deputada Alei Portela, de minha relatoria. Passo a ler agora o meu parecer. O projeto em análise pretende instituir o plano de incentivo ao empreendedorismo feminino no Estado. Conforme salientou o autor em sua justificação, a valorização e o fortalecimento do empreendedorismo feminino são essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país, contribuindo para a criação de empregos e o aumento da renda e a redução das desigualdades. Nesse mesmo sentido, a ampliação de uma cultura empreendedora contribuirá para a construção de uma sociedade mais equitativa no qual as mulheres tenham oportunidades iguais de participação e sucesso nos diversos setores da economia. A Comissão de Constituição e Justiça considerou que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa concorrente, sem adentrar as matérias de iniciativa reservada e conclui pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que se apresentou. As modificações objetivam assegurar a não interferência na estrutura organizacional do Poder Executivo e a não atribuição de competências a órgãos e entidades estatais. Por fim, reconhecemos que o substitutivo apresentado pela comissão que nos antecedeu prioriza as contribuições do projeto original e mitigas interferências nas organizações administrativas, contribuindo para fomentar o empedidorismo feminino, fortalecer a economia, reduzir as desigualdades e valorizar o enorme potencial de inovação que as mulheres trazem aos negócios. Além disso, iniciativas desse tipo ajudam a superar os obstáculos estruturais que muitas mulheres enfrentam com a dupla ou tripla jornada e promovem uma participação mais justa no mercado. Portanto, consideramos que o projeto em análise na forma desse substitutivo é meritório e oportuno, merecendo prosperar nessa casa. em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1085 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. E o deputado aprovado. Muito obrigada. Muito obrigada. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo ao deputado Elis Mar Prado à presidência para a sequência dos requerimentos. Assumo a presidência para colocar aqui em apreciação os projetos de autoria da deputada Ana Paula Siqueira que são os seguintes. A deputada requerimentos da comissão 10.842.2024. A deputada subscreve e requer vocês nos termos do artigo 100 regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a importância da competência híbrida dos juizados especiais de violência doméstica para julgar casos cíveis e penais de mulheres em situação de violência. Outro requerimento. Autora deputada Ana Paula Siqueira requerimento de comissão 10.826.2024. Requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater a saúde da mulher por ocasião da campanha do outubro rosa de 2024. E por fim de autoria da deputada Ana Paula Siqueira requerimento de comissão requer nos termos regimentais seja realizada visita ao Centro Estadual de Apoio às Vítimas Casa Lilian no município de Belo Horizonte para conhecer o trabalho desenvolvido no local pelo Ministério Público de Minas Gerais de atendimento a vítimas diretas e indiretas de crimes dolosos contra a vida violência sexual e crimes de ódio e racismo. São esses os requerimentos as deputadas que em votação são os requerimentos deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado os requerimentos e devolvam a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputado Elismar. Nós já estamos caminhando aqui para o fim da nossa reunião. Eu gostaria de tecer algumas palavras e dar água ao deputado e a deputada que gostariam também de fazer uso da palavra. Vou fazer só antes, Elismar. Bom, gente, nós estamos aqui na nossa comissão em defesa dos direitos da mulher e eu queria muito aqui nesse início do mês de outubro retomando os trabalhos da comissão eu queria iniciar dizendo de uma ação acontecida hoje aqui na Assembleia uma ação da bancada feminina para a conscientização do fim da violência contra a mulher. Foi inaugurado hoje Beatriz, já vi sua foto lá também foi inaugurado hoje um banco vermelho que será instalado na praça da Assembleia Legislativa do qual constarão frases que estimulam a reflexão sobre o tema e contatos de emergência para que as mulheres caso haja necessidade possam recorrer com a central de atendimento a mulher 180. O banco vermelho está previsto na lei federal 14.942 de 2024 e é mais uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais da bancada feminina da procuradoria da mulher para que nós possamos chamar a atenção para a lamentável situação de aumento dos casos de violência contra nós no estado de Minas Gerais estado esse que lidera a lista do ranking de feminicídio no país. Então, como presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher eu quero mais uma vez parabenizar a Assembleia de Minas parabenizar a deputada Ione Pinheiro procuradora-geral da Procuradoria da Mulher pela iniciativa e dizer que é muito importante e fundamental termos esses marcos para que toda a nossa população mulheres e homens se engajam na luta contra a infelizmente crescente violência contra nós. e nessa primeira reunião pós-eleições municipais eu também quero aqui aproveitar a oportunidade dessa nossa reunião para fazer algumas considerações sobre o processo que é fundamental para a consolidação da nossa democracia. Quero iniciar cumprimentando os nossos colegas deputados eleitos como prefeitos deputado Fábio Avelar em Nova Sirrana deputado Douglas Melo em Sete Lagoas deputado Sandro em Governador Valadares também já antecipar aqui meus cumprimentos aos deputados que assumirão após a a renúncia desses deputados deputada Amanda que já está conosco como suplente aqui na casa Lincoln Dumont que provavelmente assume a suplência da deputada Leportella deputada Carol Caram e deputado Adal Cleve quero cumprimentar todos os prefeitos eleitos em Minas Gerais vou fazer uma saudação aqui em nome dos meus prefeitos da rede sustentabilidade prefeito Tchai Costa e o vice Muriá no município de Nova Era também o prefeito Sidney e Zé Guilherme em coronel Xavier Chaves quero em nome deles parabenizar todos os prefeitos que saíram aí domingo não é Lismar da batalha eleitoral eleitos e dizer que realmente a gente acompanha as eleições foi muita luta foi muita discussão não é Sandro para que a gente pudesse sairmos vivos e com eleitos então em nome desses dois prefeitos Tchai e Sidney com muito orgulho para a rede sustentabilidade de Minas Gerais um prefeito reeleito Tchai e um prefeito eleito Sidney nos orgulhando também de representar o nosso partido no estado de Minas Gerais e também quero em nome da vereadora eleita em Belo Horizonte pela nossa federação pela federação Rede Pissol cumprimentar todos os vereadores e vereadoras a pessoa da Júlia Santos que assim como eu entra para a política mudando literalmente a cara da política como fizemos aqui Beatriz em 2018 trazendo pela primeira vez na história mulheres negras para representar a nossa população Júlia é uma mulher negra da periferia quilombola travesti que muda a história da Câmara Municipal sendo a primeira travesti a primeira trans mulher negra a tomar posse a ser eleita em Belo Horizonte garantindo vez e voz a essa população que há muito não se vê representada no espaço da política e que quebra um paradigma mas que diz que processos democráticos precisam ter a representação de toda a nossa população então em nome da Júlia Santos eu quero cumprimentar e parabenizar todos os eleitos vereadores e vereadoras e saudar também aqueles que colocaram seus corpos suas histórias e seus nomes na disputa municipal registrar Beatriz que nós precisamos celebrar o crescimento ainda que tímido de 13% no aumento de mulheres eleitas para as câmaras municipais no país queríamos que fosse fosse mais em Belo Horizonte em Minas Gerais tivemos tivemos um aumento de 3,5% de prefeitas eleitas no primeiro turno 724 mulheres foram eleitas para as prefeituras em 2020 nós tínhamos 656 então a gente vai mostrando também o crescimento embora a gente ainda tenha muito a avançar no estado de Minas Gerais foi muito pouco de todas as vagas na Câmara Municipal tivemos apenas 1.332 vereadoras eleitas o que corresponde a apenas 16% 2% em relação a eleição de 2020 atualmente em Minas Gerais os 853 municípios mineiros 188 não tinham vereadoras não tem vereadoras e em apenas 333 uma mulher eleita na Câmara Municipal apenas 64 cidades administradas por mulheres para 2025 nós teremos 67 prefeitas apesar do crescimento de mulheres eleitas vereadoras ainda precisamos avançar somos 52% 52,4% total do eleitorado outro ponto que eu queria destacar aqui na nossa reunião é infelizmente o volume da incidência de violência política contra nós nesse processo eleitoral registros apresentados pelo grupo de trabalho do Ministério Público Federal de combate à violência política de gênero eles acompanham 11 casos apenas nas eleições de 2024 envolvendo a violência política de gênero casos de violência física, sexual moral, psicológica ou simbólica contra candidatas e pré-candidatas a prefeitas vice-prefeitas e vereadoras mas sabemos que esse número é muito maior por várias razões as mulheres ainda não registram os seus casos de violência esse cenário ele é um cenário que representa que retrata a subrepresentação e exclusão política que tem como causa fundamental a violência política de gênero acompanhamos casos bárbaros no Rio de Janeiro Tainá de Paula do PT sofreu por duas vezes nesse ano um atentado contra sua vida no último às vésperas da eleição seu carro foi atingido por tiros na zona norte do Rio de Janeiro em Porto Velho em Rondônia Lili Rodrigues candidata a vice-prefeita pela federação Rede Pissol que foi vítima de violência sexual em sua própria casa um ato brutal e inaceitável para além da violência física outra agressão que impacta diretamente as candidatas é a distribuição dos recursos partidários utilizados pelos dirigentes partidários como forma de chantagem e quando conseguem as migalhas que são distribuídas às participantes do processo eleitoral são repassados nos últimos dias da eleição o que impede o uso adequado do recurso e consequentemente o sucesso dos seus processos eleitorais a partir dos esforços das deputadas dessa casa Minas foi o primeiro estado no Brasil a ter a lei própria de combate à violência política contra a mulher a lei 24.466 inclusive deputada Beatriz também com a autora junto comigo e deputada Andréa de Jesus falo tudo isso para registrar que nós seguiremos firmes na luta pela implementação da legislação e combate a todo tipo de violência contra nós mulheres especialmente a violência política de gênero que impede que mais mulheres cheguem nesse espaço de decisão política não há democracia plena sem a participação das mulheres e coibir e trabalhar contra a violência que inclusive é naturalizada é tarefa sim do parlamento mas é tarefa de todos nós essa violência inclusive de acordo com relatos da maioria das candidatas das vereadoras das deputadas inclusive dessa casa essa violência ela impacta na saúde mental das mulheres e por isso mais um motivo para que a gente possa trabalhar no sentido de cuidar dessas mulheres estamos agora no mês de outubro daqui a pouquinho nós vamos passar a palavra para o Elismar outubro rosa onde nós precisamos também ter um olhar cuidadoso com a saúde da mulher precisamos fortalecer e ampliar os espaços de participação feminina inclusive para atenção às questões da saúde aos enfrentamentos ao câncer especialmente câncer de mama câncer de útero que impactam mais as mulheres mas eu queria também aproveitar a oportunidade para anunciar deputada Beatriz uma grande vitória nossa uma experiência também pioneira no Brasil através dos recursos de emendas parlamentares do meu mandato nós inauguramos na semana passada um ambulatório em Betim para ser atendido pelo SUS de forma gratuita para as mulheres um ambulatório que vai fazer a reconstituição da auréola mamária para aquelas mulheres que seguem mutiladas após vencerem o câncer elas vencem a doença mas permanecem com seu corpo mutilado e durante a nossa trajetória na construção dessa emenda Elismar nós conversamos com várias mulheres a maioria delas a gente relata 20 anos 15 anos muitos anos sem se olharem no espelho depois desse processo de mutilação então é importante é necessário para devolver resgatar a autoestima devolver a dignidade para essas mulheres que após o vencimento da doença e ao tratamento que já é profundamente desgastante que elas têm o direito a terem seu corpo reconstituído e esse ambulatório me enche de esperança da gente poder devolver a essas mulheres a dignidade de viver então aproveitando esse mês do Outubro Rosa queria iniciar com essa boa notícia esse ambulatório vai atender Betim mas também 12 municípios que estão no entorno da cidade de Betim com esse atendimento de reconstituição da auréola mamária que faz parte da feminilidade de nós mulheres faz parte do nosso corpo então assim a gente inicia também o nosso trabalho de prevenção de conscientização de valorização da saúde da mulher resgatando a autoestima de tantas que se viram aí abandonadas no decorrer desse processo eu agradeço a todos passo a palavra ao deputado Elismar Prado obrigado presidenta saúdo também deputado Beatriz Sequeira parabenizo Ana Paula Sequeira pelas ações em defesa das mulheres e na mesma direção gostaria de deixar registrado aqui estamos no mês do outubro rosa que é o mês de conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e quero destacar algumas ações efetivas que nós estamos aí promovendo em todo o estado tanto a minha comissão e também a comissão criada e presidida pelo deputado Elton Prado em Brasília que é a comissão de combate ao câncer e a nossa comissão aqui de enfrentamento e prevenção ao câncer queria destacar uma questão muito importante que pela primeira vez a carreta da prevenção ao câncer do Instituto Júlio do Prado está no município de Uberlândia estará durante todo o mês de outubro iniciou os atendimentos no dia 1º na Praça Tubal-Vilela em Uberlândia na região central um lugar de fácil acesso a todos então a carreta da prevenção ao câncer estará até o dia 18 na Praça Tubal-Vilela depois no dia 19 na Uai Morumbi que é a unidade de atendimento integrado e após isso no final do mês estará no distrito de Itapuirama o distrito rural essa carreta pertence ao Instituto de Prevenção Júlia do Prado construído na cidade de Patrocínio com 100% de emendas do deputado Elton Prado um centro de prevenção do Hospital de Amor de Barretos a primeira unidade em Minas Gerais que foi um feito realmente histórico está atendendo desde o dia 21 de abril deste ano e nós temos a carreta da prevenção que é o centro de prevenção sobre rodas que vai de cidade em cidade fazendo os exames preventivos já percorremos dezenas de cidades fizemos milhares de exames nesse momento a carreta se encontra em Uberlândia para o Outubro Rosa e nós temos também a carreta da família custeada com emendas de nossa autoria aqui da Santa Casa BH percorrendo os municípios e temos uma outra carreta terceira lá no Noroeste de Minas no centro de prevenção do Hospital de Amor também no Noroeste a conclusão daquela obra também dependeu das emendas do deputado Elton Prado a carreta foi adquirida com as emendas do deputado Elton Prado e toda a manutenção desse atendimento inclusive toda a manutenção custeamento dos dois centros de prevenção são realizados com as emendas do deputado Elton Prado vamos partir para a construção do terceiro centro de prevenção ao câncer de Barretos em Minas Gerais na cidade de Uberlândia com a carreta também teremos uma outra carreta para ampliar ainda mais esse atendimento o câncer de mama é o mais incidente nas mulheres o que mais infelizmente leva a óbito as nossas mulheres justamente pela falta de políticas de prevenção e do diagnóstico precoces é um câncer que tem 95% de chance de cura se tiver exames preventivos todo ano e as nossas carretas vão fazer o acompanhamento periódico todo ano acompanhando as mulheres ao primeiro sinal suspeição essas mulheres são direcionadas aos centros de prevenção e 75% dos casos já são tratados ali mesmo nos centros de prevenção além disso além do câncer de mama a carreta também faz o Papa Nicolau que é o exame do colo do útero que é extremamente incidente infelizmente milhares de mulheres no Brasil estão perdendo a vida tanto pelo câncer de mama que é o que mais mata bem como o câncer do colo do útero então quero parabenizar o hospital de amor de Barretos que hoje está presente com toda a força em Minas Gerais pelas mãos e iniciativas do deputado Elton Prado até o momento são mais de 200 milhões de investimentos que nós colocamos em emendas atendendo hospitais do câncer em todo o estado e sobretudo os centros de prevenção o estado de Minas é muito grande 853 municípios precisamos avançar muito mais muito mesmo mas eu posso afirmar que é a maior ação de prevenção ao câncer de toda a história do estado de Minas Gerais através dos nossos mandatos isso nunca jamais foi feito em Minas Gerais é um trabalho realmente muito grande infelizmente os governos não enxergam a importância da prevenção as pessoas geralmente chegam nos hospitais do câncer com câncer em estágio muito avançado levando a óbito ou então sequelas graves como a deputada Ana Paula Siqueira falou da mulher sendo obrigada a fazer a retirada da mama a gente tem que evitar esse tipo de coisa é muito cruel ainda mais em se tratando de um câncer de consequências que são evitáveis tanto a mutilação ela é quase 100% evitável bem como também a morte das mulheres é evitável então é inadmissível é muito cruel que os governos de um modo geral eles não investem na prevenção infelizmente as pessoas o câncer se desenvolve a pessoa quando consegue descobrir muitas vezes tardiamente não se respeita a legislação dos 30 dias para fazer rapidamente o exame grandes muitos casos de pessoas com estágio avançado já sem condição de tratamento isso é cruel 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 e a gente precisa colocar um fim nisso porque tem quase 100% de chance de cura é evitável e portanto a gente está desenvolvendo essa ação nos municípios de Minas Gerais e vamos avançar cada vez mais então são dois centros de prevenção que nós construímos do Hospital de Amor de Barretos inauguramos há pouco o de Unaí também do Noroeste vamos iniciar o terceiro em Uberlândia todos com as carretas que vão de cidade em cidade e nesse momento a carreta está em Uberlândia na Praça Tubal-Vilela realizando os exames são totalmente gratuitos então a gente agradece inclusive a prefeitura que apoia essa ação através dos servidores da saúde fazendo agendamento cadastro e dando todo o apoiamento que a gente precisa então quem não fez o seu agendamento e estiver passando ali pelo centro de Uberlândia a Praça Tubal-Vilela procure a carreta e pode ali fazer no local mesmo o seu agendamento a carreta é essa daqui não sei se o nosso amigo consegue mostrar é exatamente essa carreta que percorre os municípios estão atendendo nesse momento o município de Uberlândia no outubro rosa é uma ação inédita pela primeira vez a carreta da prevenção ao câncer do Instituto de Prevenção Júlia do Prado leva o nome da minha saudosa mãe o instituto que nós construímos em Minas Gerais e a carreta que é o Instituto de Prevenção sobre Rodas que vai de cidade em cidade fazendo os exames preventivos que realmente salva vidas o remédio que salva vidas realmente é a prevenção quero agradecer todos os envolvidos parabenizar o deputado por essa ação extraordinária o apoio da Prefeitura de Uberlândia no agendamento e na condução dos trabalhos da carreta e fazer um apelo para que todos cuidem das suas mulheres que as mulheres façam o exame façam a mamografia que realmente ela salva vidas salva vidas então sempre quando a carreta estiver no seu município procure fazer o exame então deixar aqui registrado não é nada melhor que na comissão de defesa dos direitos da mulher a gente falar de uma ação tão importante que são as campanhas do outubro rosa mas dizer que depois desse mês a gente continua todo vapor esse mês é um mês de intensificar as ações e a divulgação mas a gente precisa cuidar da saúde todos os dias do ano e a nossa carreta da prevenção a carreta do amor no próximo mês novembro dezembro janeiro fevereiro todos os meses ela vai estar rodando vai estar na estrada percorrendo os municípios e fazendo aí os exames preventivos é isso presidenta parabéns aí pelas ações e obrigado pelo espaço para que a gente possa registrar aqui essa ação tão importante do outubro rosa obrigado obrigada obrigada deputado Elismar parabéns aí pelas várias ações nessa pauta do câncer e nosso apelo para que especialmente nesse mês de conscientização todas as pessoas possam discutir falar sobre que as mulheres possam procurar os exames mas sobretudo que o poder público também cumpra as legislações para que enfim a gente consiga fazer com que todo esse trabalho de prevenção aconteça antes de situações mais graves e muitas vezes mortes que são evitáveis com o acompanhamento adequado quero aproveitar e registrar a presença da deputada Andréa de Jesus membro titular da comissão e passo a ela a palavra para suas considerações boa tarde cumprimento aqui a presidenta da mesa presidenta dessa comissão Ana Paula Sequeira quero também cumprimentar meu companheiro Elismar e parabenizar pela iniciativa eu tenho acompanhado seu compromisso principalmente no enfrentamento a essa doença que mata muita gente por falta de prevenção que é o câncer então quero parabenizar a iniciativa Vossa Excelência deputadas nós sabemos que a política para as mulheres não tem chegado mas durante esses últimos dias nos assustaram muito foi o próprio governador por decreto impor a gente um teto de gastos deputada Ana Paula gravíssima essa situação e a gente está vivendo um estado que hoje segundo o governador começou a pagar a dívida que tem com a União mas nós não sabemos como será o nosso futuro com esse teto de gastos imposto pelo governador sem discutir com a Assembleia Legislativa e muito menos ter o cuidado de avançar com as negociações ou permitir que o plano que está sendo discutido no Congresso possa amenizar essa dívida no estado ou que a gente pague menos juros sobre essa dívida apesar de a gente até debatir amplamente aqui e eu me posicionar dizendo que a gente precisa rediscutir a dívida fazer uma auditoria cidadã dessa dívida porque o estado de Minas Gerais hoje deve receber principalmente porque a gente não tributa a mineração então a gente fica só com os prejuízos dessa extração com esse modelo de economia que só devasta o estado de Minas Gerais mas nos preocupa é isso o que será das mulheres o que será das crianças dos idosos daqueles que precisam da política pública com esse teto de gastos nem sequer discutido a gente nem sabe qual é o impacto disso para nosso próximo orçamento é muito grave que o governador que se diz que busca excelência no trabalho eficácia não observar a lei não observar a constituição e é necessário que essa casa se posicione em relação a um decreto que pode atingir todos os poderes mas é importante dizer que para você cidadão que precisa de escola precisa de creche precisa de atendimento de saúde isso significa congelar a fila que hoje espera mamografia que espera tratamento de câncer tem que dizer Ana Paula e Elismar porque as pessoas às vezes não compreendem o que é esse teto de gastos mas hoje tem muita gente na fila do SUS esperando atendimento de saúde e que nesse momento o governador tinha que estar buscando é receita para ampliar o atendimento nós estamos aqui lutando para que o governador não imponha ao estado de Minas Gerais um teto de gastos irresponsável e ilegal quando não observa a lei mas também não cuida dos mineiros um outro decreto deputada Ana Paula Elismar um decreto que regulamenta a consulta livre prévia informada dos povos tradicionais existe um tratado 169 o Brasil é signatário e nessa convenção diz que os povos comunidades tradicionais e os povos originários também para haver qualquer alteração administrativa nós sabemos que no estado infelizmente quem tem interesse de tirar o direito dos povos tradicionais de fazer a consulta de ser ouvido são os grandes os grandes empreendimentos seja ele a mineração ou outros empreendimentos que avançam sobre terras tradicionais e terras originárias e não querem fazer a consulta aos povos que lá existem que lá vivem que lá se constituíram então é gravíssimo mais uma vez o governador passar por cima da lei da constituição não respeita e isso tudo para atender o interesse desses grandes empresários das mineradoras e dessas empresas então esses dois decretos precisam ser discutidos na assembleia legislativa é um absurdo o estado de Minas Gerais está hoje sendo governado de forma ilegal e sem responsabilidade com os mineiros com as mulheres com os jovens com os povos tradicionais com os povos originários eu deixo registrado acho que é importante nessa comissão porque é uma comissão que defende o direito das mulheres e sabe a importância do estado agir para que as mulheres possam sobreviver e mais do que isso a gente possa viver não queremos sobreviver nós queremos ser felizes e para isso precisa de política pública e para isso precisa de orçamento que é a grande disputa que hoje está sendo disputada por empresários que querem destruir o estado mas não sobrevive sem ele hoje as mineradoras lucram muito porque não pagam imposto e ainda tem estrada nova paga do nosso bolso porque a gente paga pedágio só para chegar em Uberlândia vários pedágio para chegar no sul de Minas no norte de Minas vários pedágio a gente paga pedágio para manter a estrada para caminhão de mineradora passar e nem sequer paga tributo para o Brasil porque sai tudo sai toda a riqueza sai ouro sai minério minério de qualidade para alimentar a guerra como está acontecendo em outros países deputada obrigado pelo espaço acho que essa comissão é a comissão também para a gente discutir orçamento e esses abusos do governo do estado porque nós estamos atentas não só denunciar mas enfrentar essa série de ilegalidades e responsabilidade do governador só um comentário presidente com a palavra deputada Lismar só para benizar a deputada Andréa de Jesus e complementar com a informação que ela tocou no assunto da questão do enfrentamento ao câncer só para dar um dado do sofrimento dos nossos pacientes oncológicos de Minas e sobretudo das mulheres destacando outubro rosa Barreto São Paulo aí o Hospital do Amor atende cerca de 15 mil pacientes de Minas Gerais por ano gratuitamente um atendimento de excelência pelo SUS mas não recebe absolutamente nenhum único centavo de contrapartida do governo do estado de Minas Gerais São Paulo tratando os pacientes de Minas Gerais é por isso que nós fizemos esse grande esforço para trazer o Hospital do Amor o centro de prevenção para Minas Gerais é um estado gigantesco maior que vários países centenas de municípios ali mantém as casas de apoio lá em Barreto São Paulo são mais de 5 mil casas de apoio imagina o sofrimento da pessoa faz um procedimento agressivo doloroso pega centenas de quilômetros de estrada depois retorna para suas casas em Minas Gerais é muito muito sofrido muito doloroso cruel uma via cruzes mesmo então Barretos cuida de cerca de 15 mil pacientes mineiros e não recebe sequer nenhum único centavo de contribuição do estado então nós estamos fazendo um grande esforço uma ação que nenhum governo do estado jamais fez em Minas Gerais em sua história trazendo Barretos para Minas Gerais já são dois centros vamos fazer o terceiro com as carretas e só para dar mais só para concluir no centro de prevenção do hospital de amor que construímos lá em patrocínio ele ficou dez meses fechado todo equipado sabe por que deputado André de Jesus Semig não ligou a energia elétrica dez meses para a gente conseguir a energia da Semig lá no centro de prevenção ao câncer dez meses aguardando a inauguração inauguramos no dia 21 de abril desse ano já poderia ter funcionado já desde o ano passado já pelo menos um ano atrás então é lamentável a falta de investimento do estado de Minas Gerais e eu quero destacar no combate ao câncer que praticamente é irrisório insignificante os recursos não tem política de prevenção e não tem sobretudo o que determina a lei que é um plano um plano de enfrentamento ao câncer no estado dadas as dimensões aos grandes vazios assistenciais que você tem atendimento oncológico em poucos municípios nos grandes centros e cidades maiores a imensa maioria dos municípios não tem sequer nenhum tipo de atendimento as pessoas são obrigadas a deslocar centenas de quilômetros inclusive para outros estados e não tem assistência e o atendimento devido aqui do estado então eu queria só prestar todo o apoio aqui a deputada Andréa de Jesus no que diz respeito às questões do orçamento e é o que o estado tem que prestar atenção destacando aí o combate ao câncer em Minas Gerais que vai de mal a pior se não fossem as nossas ações realmente eu acho que infelizmente seriam centenas ou milhares de mortos que a gente iria assistir então a gente chama atenção para Minas Gerais novamente para o estado que apresente um plano de enfrentamento ao câncer em Minas Gerais que coloca recursos também para tanto obrigado parabéns a Andréa de Jesus e a Ana Paula obrigada deputada Elismar obrigada deputada Andréa de Jesus cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos obrigado boa tarde